Olá, você já parou para pensar que neste exato momento centenas de animais estão sendo retirados da natureza para serem vendidos? Pois é, o tráfico de animais silvestres é a terceira atividade clandestina mais lucrativa do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas. Esse é o nosso assunto hoje. Fique com a gente. O NBR Entrevista começa agora. Aqui comigo, Roberto Cabral. Ele é coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. Olá, Roberto. Muito obrigada por receber a nossa equipe. Ao contrário, eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre esse tema. Bem, o comércio legal de animais silvestres é uma realidade em Fortaleza. É o que a gente vai conferir agora no vídeo do jornal O Povo. E foi trazido quando esse aqui? Foi trazido quando? Chegou a semana. Você pegou quantos ainda? Eu peguei sete. Sete, já vendeu tudo? Tudo. É, mesmo? É. Mas o menor preço dele? É? O menor preço dele. Agora você vai que ele sobrevive com essa sem pena nenhuma? É. É de uma pena. Nós recebemos aqui, o ano passado, em torno de 150 animais. E desses 150, mais de 60% são provenientes do tráfico de apreensões, seja em residências, seja em feiras livres, e também em apreensões realizadas nas estradas, em rodovias. Normalmente esses animais são capturados jovens ou filhotes nos ninhos e são transportados por traficantes junto a caminhoneiros, misturados na carga, mais bem escondidos, ou ainda em veículos, eles vêm acondicionados debaixo do estofado, no painel. Então, esses papagaios que a gente encontra normalmente em apreensões são provenientes de outros estados. Aí nós temos que fazer a repatriação. Normalmente a gente manda eles para o Mato Grosso, onde existe já um programa estabelecido de reintrodução, onde ele passa por um processo de reabilitação e ambientação, para depois ser liberto no habitat original. Normalmente nós devolvemos 60% a 80% desses animais são devolvidos. Nós normalmente temos em torno de 8% a 10% de óbito. E o restante são animais que não podem voltar para a natureza por ter algum tipo de restrição, seja alguma lesão, seja uma mutilação, ou por ser um animal já muito velho, idoso, ou ainda por ser um animal extremamente humanizado, que não vai conseguir recuperar os seus comportamentos originais na natureza. As pessoas, quando decidem pegar um animal que é retirado da natureza, elas estão sendo coniventes, cúmplices, e estão fomentando fortemente o tráfico de animal. Nós estamos aqui tentando fazer um animal que é um animal que é um animal que é um animal. e estão tentando reverter uma situação, porque são animais que foram retirados da natureza, retirados ilegalmente. E agora nós estamos devolvendo esses animais para que eles possam reforçar as populações naturais que já existem e garantir a renovação da espécie. Foram 24 jabutis, uma jiboia. Um guaxinim, um kuandu, que é o mesmo porco espinho. É um caçaco. Ontem fizemos também uma reposição de aves. Foram soltas cerca de 50 aves. Na verdade, elas não viveram de adaptação no meio da mata. E daqui uns 15 dias eles vão voltar para a natureza. Nós recebemos, normalmente, cerca de 500 animais por mês. O que dá em torno de mais de 5 mil animais por ano. É uma quantidade muito expressiva e aí por aí a gente pode ter uma ideia do que está acontecendo com a natureza. Porque se a gente avaliar que para cada animal que chega nos setas, vindo do tráfico, praticamente de 8 a 10 vezes esses animais não chegam. Eles morrem no meio do caminho por causa das situações extremas, de maus tratos. São animais que chegam, sofrem mutilações, não recebem água, comida. São acondicionados em espaços muito apertados, com muitos animais. Eles brigam entre eles. Então, há uma perda muito grande. Então, o que chega nos setas é só a ponta do iceberg. Bem, Roberto, a gente viu no vídeo um filhotinho de papagaio numa caixa de papelão, meio assustado. Enfim, queria que você caracterizasse o que é o tráfico de animais. Infelizmente, isso é mais comum do que as pessoas imaginam no Brasil. Essa é uma das facetas do tráfico. O filhote, daquela forma, é um sobrevivente. Na verdade, vários morreram pelo caminho. E as pessoas, infelizmente, quando tem um papagaio nas suas casas, quando tem uma arara, quando recebe um passarinho, não se apercebe do sofrimento que tem por trás desse crime que ela está cometendo, que é a receptação de animais silvestres. Então, o cativeiro doméstico, no final das contas, contribui com esse crime, que é o tráfico. As pessoas repudiam o tráfico, mas não percebem essa relação. Agora, por que o Brasil é palco para esse tipo de crime? A nossa biodiversidade é uma espécie de chamariz? Sim, a nossa biodiversidade é um chamariz. Nós temos isso desde a época do descobrimento, levando papagaios para a Europa. E a gente ainda tem esse hábito hoje, de receber esses animais silvestres nas nossas residências, achando que isso seria uma atitude correta, ou uma atitude cultural. Na verdade, não tem nada de cultural nisso. Isso é um crime que precisa ser combatido. E quais são os números aqui no Brasil? É uma situação que preocupa? É uma situação que preocupa. Os números do Brasil, nós temos apreensão em torno de 60 mil, 50 e poucos mil, 60 mil animais por ano. Nós somos, basicamente, o país que mais apreende animais silvestres vivos no mundo. Então, é realmente um impacto tremendo para a nossa biodiversidade, o tráfico de animais silvestres. Só que é um impacto e é um crime silencioso. Ele se inicia nas matas e termina nos quintais ou nas casas das pessoas com os animais aprisionados, mudos em relação à sociedade, mudos em relação a conseguir pedir o socorro que eles merecem. Agora, quais são as principais espécies, vítimas desse crime? A gente viu no vídeo pássaros, tartaruga, cobra, enfim. Os pássaros canoros, principalmente, aqueles que cantam, são as principais vítimas do tráfico hoje no Brasil. Nós temos trinca-ferro, canar-da-terra, curió, vários tipos de coleiro como os principais animais sujeitos ao tráfico hoje no Brasil. Em segundo lugar, a colocação depois desses animais, nós temos os papagaios também. E, por fim, vem os répteis e depois os mamíferos. Mas, de uma forma geral, toda a nossa biodiversidade é atingida por esse tipo de crime. Também aranhas, escorpiões, borboletas. Na verdade, o animal, infelizmente, se ele é bonito, ou se ele canta, ou se ele é raro, ele acaba sendo objeto de desejo das pessoas. E, com isso, acaba sendo sujeito ao tráfico. E qual é a origem desses animais? Enfim, onde é que eles são capturados? Para onde é que eles vão? Quais são os principais destinos? Nós temos, na verdade, uma rede imensa no Brasil de captura desses animais. Basta você ter alguma residência, alguém morando próximo a um ambiente natural, mata ou campo, que ali acaba se tendo essa captura. Mas nós temos a captura, principalmente, acontecendo na região Nordeste, na região Norte, e os principais consumidores, região Sudeste e região Sul. Isso não impede que, nas zonas de mata, ou próximas a unidades de conservação, nessas mesmas regiões Sudeste, também exista captura para consumo local. Mas o grande fluxo que nós temos hoje no Brasil é do Nordeste para a região Sudeste. E é possível que esses animais também sejam vendidos para outros países? Isso também acontece? Sim, nós temos o seguinte. No Brasil, a maior parte do tráfico é interno, é um tráfico doméstico, que a gente chama. O tráfico internacional, ele já é um tráfico mais especializado, que ou ele vai envolver a tentativa de saída do Brasil de uma forma totalmente clandestina, e isso para alguns animais que não conseguiriam ser vendidos, por exemplo, a Ararazô de Lir, que o Brasil não aceita que seja comercializado, e algumas outras espécies ameaçadas de extinção. Ou então, a gente tem uma outra faceta cruel do tráfico, que é o animal se capturar na natureza, ser passado por um criadouro, esquentado nesse criadouro, ou seja, ele vai ser legalizado de uma forma irregular nesse criadouro, para dar a aparência que ele nasceu no próprio criadouro, e com isso depois ele vai ser vendido, ou para o tráfico, ou para a situação doméstica, para as pessoas aqui no Brasil, ou então vendido internacionalmente, como se legalizado fosse. Agora, o que contribui para a existência desse crime aqui no Brasil? Contribui primeiro a demanda das pessoas, a população precisa entender isso como um crime que realmente acontece, e como uma situação de maus tratos, uma situação de sofrimento aos animais. Não adianta você se justificar dizendo que trata bem o papagaio, que cuida bem do seu passarinho, que dá para ele o máximo que você busca dar, ou poderia dar. A liberdade você nunca vai dar. Então, e esse animal tem o direito à liberdade. Ele nasceu livre e tem o direito de continuar livre. O tráfico rouba isso dele. O nosso código penal, ele sujeita as pessoas que cometeram crime, principalmente à privação de liberdade. Como isso demonstra como que a liberdade é importante para o ser humano. A nossa punição é calcada nisso. Agora, do animal, isso é tirado dele de uma forma gratuita. E essa é a primeira questão, então. São as pessoas se conscientizarem disso, que elas estão cometendo um crime, e estão compactuando com um crime nefasto à natureza. A segunda questão é em relação aos traficantes. Hoje, no Brasil, não existe uma diferenciação entre o traficante e aquela pessoa que recebeu o animal desse tráfico. Essa diferenciação é necessária para que a gente, IBAMA, polícia, além de identificar quem trafica os animais, consiga realmente tirar as pessoas do convívio da sociedade, e principalmente desse tipo de atividade. Hoje, infelizmente, isso não ocorre. Então, isso depende de uma mudança na legislação? Depende de uma mudança na legislação. A gente precisa que o crime de animais silvestres seja tipificado no Brasil. Hoje, isso não ocorre. Se eu estou transportando um papagaio de forma ilegal, a minha pena será de seis meses a um ano. Se eu estou transportando 200 papagaios de forma ilegal, e então eu sou um traficante, a minha pena será de seis meses a um ano. Nós temos, recentemente, um traficante foi, de novo, flagrado, no caso, pela Polícia Rodoviária Federal, foi autuado pelo IBAMA, já é 13º que ele é pego. E continua livre, continua traficando, continua na atividade criminosa dele, porque, simplesmente, a legislação não é suficiente para demover as pessoas desse crime que elas estão cometendo. Agora, quais as consequências para o meio ambiente desse crime, o tráfico de animais, enfim, o risco de extinção das espécies é uma ameaça real? A ararinha azul, uma das espécies de psittacídeos mais ameaçadas do mundo, ela foi extinta na natureza. Não existe mais esse animal na natureza. E isso em decorrência do crime de tráfico de animais silvestres. A captura dela, a extinção desse animal, foi única e exclusivamente em decorrência a sua captura. Fora isso, nós temos diversas espécies ameaçadas de extinção no Brasil que, quando vamos ver quais são os fatores que levam a essa ameaça, o tráfico de animais é um dos fatores principais. Então, essa atividade que é coletar, capturar os animais na natureza, levar para ou você vender ou mesmo simplesmente capturar para você manter a própria pessoa fazendo isso, captura com alçapão na gaiola, no quintal, o que for, isso tem uma consequência ruim para o meio ambiente. Tem uma consequência para o meio ambiente e tem uma consequência para a população. Enquanto eu poderia observar ou ouvir os pássaros cantando livres na natureza, agora eu só os tenho na gaiola e restrito aos quintais dessas pessoas covardes e também, de uma certa forma, egoístas que querem esses animais só para elas. Está certo, daqui a pouco a gente continua. Nós agora vamos fazer um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o Roberto Cabral. Ele é coordenador de operações de fiscalização do IBAMA. Ter animais silvestres ainda é comum no nosso país, mas para criar esses bichinhos em casa é preciso seguir algumas regras. É o que a gente vai conferir na reportagem da TV Brasil. Para Leonardo e a família, dois animais fazem a alegria da casa. Além do Belfort, um cachorro da raça Bodercolle, eles também têm uma serpente do tipo cobra do milho que se chama Pet. Leonardo é veterinário especializado em animais silvestres e recebeu a cobra do IBAMA depois que ela foi recuperada do tráfico de animais. É como se eu fosse o pai adotivo do pet, e se o IBAMA um dia tiver a necessidade de reaver esse animal, eu tenho que devolvê-lo ao IBAMA para que ele tenha um destino melhor. Quando eles pedem de volta um animal, é porque o animal da fauna silvestre finalmente chegou ao ponto de ser reintroduzido. Então, quem tem essa experiência sabe que é ruim você ter que entregar o animal, mas você fica muito feliz em saber que ele está indo para o habitat dele, e ele está indo para continuar seguindo o ciclo de vida dele. A Mel convive com o animal desde que nasceu e a mãe não se preocupa porque a cobra do milho não é venenosa. Eu tinha medo, não vou mentir, no início, mas depois eu fui vendo que é só questão de criação mesmo, o pet, que é o nosso animal, que é a nossa cobra, é extremamente tranquilo, então é super prazeroso. É parte integrante da família. De acordo com a lei, pode criar animais silvestres quem atua como fiel depositário, uma pessoa que recebe um animal do Ibama, mas pode ter que devolver o bicho a qualquer momento, centro de reabilitação de animais silvestres, zoológicos e santuários e criadores legalizados. Quem comprar um bicho de um criador desses está dentro da lei, mas não pode deixar o animal se reproduzir. Para o Ibama, o ideal é que as pessoas não criem animais silvestres, porque esses bichos devem viver soltos na natureza. Mas quem ainda assim fizer essa opção, deve seguir a lei para evitar estimular o tráfico de animais. De 2010 a 2014, 260 mil animais foram apreendidos ou entregues voluntariamente, que são frutos de guarda ilegal, nos centros de triagem do Ibama. A gente defende que o principal fator de criação ou de manutenção do animal em cativeiro seja para soltura, ou seja, para a reintrodução dele na natureza e não para que ele fique em cativeiro para sempre. Bem, Roberto, muita gente cria esses bichinhos em casa sem autorização do Ibama, tratam bem os bichinhos, enfim, dão carinho, dão comida, mas não é o certo a se fazer. Exatamente. Nós orientamos, na verdade, o seguinte, se a pessoa tem um animal silvestre sem origem legal, se ele é ilegal, então, ela pode entregar esse animal ao Ibama e não vai sofrer nenhuma sanção em razão disso. Solicitamos que ninguém solte os animais de qualquer forma, porque você pode estar soltando um, esse animal para a morte, porque ele ainda não está pronto para o meio ambiente, e o outro pode estar soltando em uma área em que a espécie dele não ocorra. Então, ou ele vai ficar isolado, ou então vai ser uma espécie invasora daquela área. Então, se alguém tiver um animal ilegal, devolva para o Ibama, entregue para o Ibama, ela não vai sofrer sanção nenhuma. Quanto a manter esse animal de forma adequada, muitas vezes as pessoas acham que mantém de forma adequada, e dão um gerassol para o papagaio, ou dão um café com leite para o papagaio, só que a alimentação desse animal é totalmente diferente quando ele está em um ambiente natural. Então, o que essa pessoa está fazendo, na verdade, é dar um tipo de alimentação que está prejudicando a saúde desse animal. Ter animal silvestre, então, requer muitos cuidados, requer conhecimento, e lembrando principalmente que para o animal o melhor é sempre estar livre. E como a gente viu na reportagem, em alguns casos é possível, então, que a pessoa tenha esse tipo de animal dentro de casa? Sim. Se essa pessoa recebeu esse animal, comprou esse animal de um criador registrado no Ibama ou hoje nos órgãos estaduais de meio ambiente. Na verdade, ela tendo, então, a nota fiscal e atualmente o certificado de origem dos animais via um sistema que a gente chama de cisfauna, ela pode ter esse animal, então, ele é adquirido legalmente e vai manter esse animal legalmente com ela, podendo não ficar preocupada de forma alguma com uma ação de fiscalização, seja do Ibama ou da polícia, apenas apresentando esse registro dos animais. Agora, é crime o tráfico de animais, o que acontece com a pessoa que for flagrada cometendo essa ilegalidade? Essa pessoa cometendo essa ilegalidade, ela sendo flagrada, ela vai responder por um crime a uma questão criminal e responder também administrativamente. Administrativamente é uma multa de 500 a 5 mil reais por animal, 500 ou 5 mil reais, 5 mil se for um animal ameaçado de extinção e a apreensão dos animais. Criminalmente, são seis meses a um ano de detenção e também uma multa. Na verdade, a maior parte das pessoas acaba não sendo, não ficando presa, ela não vai ter uma pena de privação de liberdade, mas ela vai se incomodar, tanto com o processo criminal quanto o processo administrativo e isso vai ficar registrado em ambos os processos. Para o cidadão comum, a gente tem visto que esse tipo de penalização e sanção são adequadas. Normalmente, a pessoa não volta a delinquir, não volta a ter esses animais. O que a gente precisa é alterar a legislação para a questão dos traficantes, para que eles realmente tenham uma pena maior e mais condizente com o crime que eles cometeram. Agora, Roberto, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia? Enfim, como é que vocês realizam as operações? O Bama realiza a operação basicamente de duas formas. Demanda própria e a demanda da população. Demanda da população por uma linha verde, que é o 0800-6180-80, é uma linha de denúncia. Quem denunciar tem sua identidade preservada, então a pessoa pode ficar tranquila que ela não vai ser exposta na denúncia dela. E operações próprias no sentido de investigações que são feitas, ações ostensivas que são feitas nas rodovias, por exemplo, na região Nordeste para evitar o tráfego e a venda de animais nas rodovias, para evitar o tráfego e a venda dos animais em feiras, e atualmente também na questão da internet. Nós temos monitorado a internet e agido de forma a evitar esse tráfego via rede mundial de computadores. Infelizmente, o que a gente não consegue dar ainda a resposta adequada para a população é que nós identificamos os traficantes, autuamos os traficantes, encaminhamos para a delegacia e os traficantes e eles continuam livres. Então, para que o Estado brasileiro possa dar essa resposta para a população, é necessário também a alteração da Lei 9.605, tipificando o tráfego de animais silvestres no Brasil. Então, alteração da lei, mudança de cultura, tudo isso vai ajudar a eliminar essa prática ilegal. Exatamente. Não adianta só a fiscalização. Precisa mudar a cultura, precisa se mudar com a cientização das pessoas, das crianças, da população. A pessoa precisa chegar numa casa, ver um papagaio e entender aquilo como algo errado, como um crime. E essas pessoas que estão na casa também precisam ter essa percepção. Normalmente, as pessoas não escondem esses animais ilegais, o que mostra, o que denota uma ideia da população de que isso não é crime. Isso precisa ser alterado. E isso só... A gente só vai conseguir avançar se a população, de uma forma geral, entender o tráfico de animais como um crime que precisa ser rejeitado por nossa sociedade. Agora, o que acontece com esses animais quando são capturados por vocês, resgatados por vocês? Eles têm condições de voltar para o seu ambiente, para o seu habitat? Isso depende muito do animal e do tratamento que ele teve. Existe uma crença normal de que um papagaio, uma arara que está há 10, 15 anos presa junto com uma pessoa, ela não conseguiria retornar à natureza. Consegue sim, o Ibama já tem reintroduzido vários desses animais, eles conseguem se readaptar, conseguem ter uma vida de novo em liberdade. E as pessoas muitas vezes utilizam o fato de estar 20, 15 anos com ela como se fosse uma justificativa para esse animal não retornar à natureza. Quando na verdade é o contrário, ela roubou desse animal 10, 15 anos de liberdade dele. Ele tem o direito de poder voltar a ter essa liberdade. E nós, como Estado, temos o dever de tentar propiciar o máximo essa liberdade para esses animais. o não conseguir retorná-los para a natureza é e tem que ser a exceção. Eles têm o direito de voltar a ser livres. Essa liberdade nunca poderia ter sido roubada deles. Tá certo. Então, Roberto, muito obrigada pela sua entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até uma próxima vez. Bem, o NBR Entrevista fica por aqui. Outras informações no site do Ibama e para rever o programa é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue na NBR, a TV do Governo Federal. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto